O Papa Francisco falou hoje na catequese a respeito do quinto mandamento, não matarás. Ao citar o aborto, questionou os fiéis se é justo alugar um assassino para resolver um problema. Depois de uma semana sem catequese, por causa da abertura do sino dos bispos, o Papa seguiu com as reflexões e hoje falou sobre o mandamento não matar. Chegando assim a segunda parte do decálogo, que se refere às relações com o próximo. Esse mandamento, conciso e categórico, é uma muralha em defesa ao valor fundamental no relacionamento humano, o respeito à vida, disse o Papa. Ele afirmou que o mal consiste nesse desprezo à vida que acontece através das guerras, organismos que aproveitam do homem a cultura do descarte. Nesse contexto, Francisco ressaltou ainda o pensamento contraditório que defende o aborto praticado no ventre materno em nome da salvaguarda de outros direitos. Mas como pode ser terapêutico, disse o Papa, civil ou simplesmente humano, um ato que suprime a vida inocente em defesa no seu germinar? É justo tirar uma vida humana para resolver um problema? Francisco ainda citou casos em que os pais descobrem que o filho que esperam tem alguma doença, uma deficiência física. E ao invés de receberem o apoio nesse momento, recebem sugestões de várias pessoas para que abortem. Aquele que se apresenta como um problema é, na verdade, um dom de Deus, afirmou. Ele falava do descartado hoje, da pessoa que é considerada como descartável, refletindo o quinto mandamento, não matar. O nosso Deus, ele é um apaixonado, ele é um amante, como ele mesmo disse, da vida. Por isso, devemos defender a vida desde a concepção até o seu declínio natural. Francisco ressaltou que o apego ao dinheiro, ao poder e ao sucesso leva ao desprezo do homem. E ressaltou que este mandamento revela que Deus é um amante da vida. Afirmou que vale a pena acolher cada vida porque essa custou o sangue de Cristo. E disse, não a desprezem, nem a sua, nem a dos outros. Pediu também aos jovens, principalmente aqueles que pensam em suicídio, que deixem de desprezar a própria existência, de rejeitar a obra de Deus. Insistiu que todos repetissem com ele, Deus é um amante da vida. Um pouco mais forte, Deus é amante da vida. Uma outra volta. Obrigado. Esse processo de defesa da vida precisa acontecer em todos os espaços. E talvez seja esse o grande grito que ele traz hoje para a gente. defender a vida em todos os lugares, a nossa e a dos outros também. No final da catequese, o Papa Francisco recordou que este mês é dedicado à oração do Rosário e também às missões. E pediu que cada fiel reze essa oração, Mariana, pedindo pela igreja para que vença as lutas e que seja cada vez mais missionária. E agora. E agora.